O ginásio Aessin Tocantins em Cuiabá recebeu neste final de semana a primeira fase do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Esportivo, que reuniu mais de 900 atletas de todo o estado. As competições foram divididas por faixa etária, abrangendo atletas de 4 a 17 anos nas categorias pré-mirim ao juvenil. Nas categorias adulto e master, competiram os atletas acima de 18 anos. Isso tudo é justamente esse apoio que temos aqui. Esse ginásio aqui é um ginásio espetacular para justamente os atletas terem condições de uma estrutura como essa, toda automatizada. Nós não estamos usando prancheta, tudo automatizado, a chave já sai na hora, premiação. A competição contou com a participação de 70 equipes de 37 municípios de Mato Grosso. O incentivo do Governo do Estado no esporte garante a participação de atletas nos mais importantes campeonatos do Brasil e do mundo, sempre apresentando bons resultados. Resultado positivo conquistado pelo Lucas Andrade, atleta que participa do Projeto Olimpos do Governo de Mato Grosso. Para ele, o apoio oferecido pelo programa é essencial para que os atletas consigam treinar e levar o nome de Mato Grosso para fora do país. E graças ao Bolsa Atleta, hoje eu tenho a oportunidade de lutar os campeonatos do Grand Slam, que são o campeonato europeu, o campeonato mundial, os campeonatos fora do Brasil, pan-americano. Então, o Bolsa Atleta me trouxe a atividade de novo para lutar as competições que realmente importam para mim como atleta. Outro beneficiado pelo Bolsa Atleta é o Pedro Henrique, de 13 anos. Ele, que participará neste ano de quatro campeonatos, ressaltou a importância do programa. Ele ajuda em vários pontos, inscrição, kimono, ele ajuda na alimentação quando eu sair para fora para São Paulo, brasileiro, mundial, ele sempre está ajudando aí. E a gente fica muito feliz de fazer parte disso tudo. É a primeira etapa do estadual que a gente já conseguiu negociar com a federação e a gente vai ceder cinco ônibus para a federação este ano e para as competições nacionais importantes, que valem ponto para os rankings internacionais. Então, mais uma vez, agradecer ao nosso governador do estado por nos incentivar e por nos dar a possibilidade de fazer a diferença no esporte. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto